E o ano começa aqui no Clube Pitbull de Jiu-Jitsu como terminou, ou seja, com títulos, medalhas para Teresópolis. Para começar, Leandro Passos, medalha de ouro no Rio Open, mais uma vez fazendo bonito na competição, hein Leandro? Ouro para Teresópolis. Com certeza. Esse é um treinamento forte da academia aqui, dos meus amigos aqui, fortaleceu. E final do ano também na disciplina. Esse campeonato está sempre a galera toda dentro dele aí. Já consegui ser tetracampeão desse campeonato aí, graças a Deus. E só agradecer, agradecer os patrocinadores aí, a Greenhold, a Tudo de Marte, e os amigos, a Pitbull, família. Isso aí, Jorge. Terceiro lugar no Rio Open, você fazendo bonito, mandando bem e medalhando para Teresópolis. É, quero agradecer aí a galera aqui da academia, né, que deu uma força aí para chegar nesse terceiro lugar. Depois de um tempo aí parado, né, voltando aí com força total. E me preparando para o próximo, se Deus quiser, medalha de ouro. Medalha de ouro. Gente, medalha de ouro já é normal na vida de Gessé Rodrigues. Ouro também no Rio Open, né. Preparação perfeita. Medalha máxima, né, Gessé? É, eu só mantive o meu título só, entendeu. Deu, treinando no Natal, ano novo. Também quero agradecer. Agora eu também estou treinando com o Pé de Chumbo. O Pé de Chumbo está me ensinando a exposição dele. Eu estou usando muito nas lutas e nos treinamentos. Estou só evoluindo. Eu quero agradecer também a Guarda Municipal também. Muito obrigado. Com o treino forte na Academia Pitbull, depois das festas de fim de ano, o óbvio seria o triunfo logo nas primeiras competições da temporada. E desde os alunos iniciantes até os experientes professores do clube estão focados nas competições. O faixa preta Eric Vanderstein fala sobre as conquistas e o que vem por aí no jiu-jitsu. A galera está firme aí, já viraram o ano aí nesse ritmo aí. E agora é dia 25, tem o sul-americano da CBLP, que é a mesma que faz o Mundial com o Terezópolis. E dia 8 de fevereiro, o aberto de verão da FJJ Rio. E a galera está lá presente com certeza, mais uma vez, né, para trazer mais um bolo de medalha aí para a galera. E todas as outras academias de Terezópolis também. Um grande salve e um ano cheio de glórias para o jiu-jitsu, que é a arte marcial número 1 de Terezópolis. Cláudio Tatu, aqui do Canil Campeão, para a Diário TV.